Imagens gravadas por vizinhos mostram a presença do corpo de bombeiros no bairro. Eles conseguiram controlar as chamas no segundo andar do edifício, mas quando entraram, o bebê, que tinha pouco mais de um mês de vida, já estava morto. Ele estava no único quarto da casa, onde morava com os pais e dois irmãos, de 5 e 7 anos. No andar de baixo, a família estava reunida para comemorar o Dia dos Pais, mas, segundo familiares, o pai e a mãe das crianças começaram uma discussão por causa de ciúmes. Já era cerca de 10h30 da noite quando essa discussão começou, de acordo com as primeiras informações, por causa de ciúmes. O casal, então, subiu junto com as crianças para o segundo andar dessa residência, que é onde eles moram. Lá, a mulher teria acendido um cigarro para tentar se acalmar, mas o esqueceu próximo à cama do quarto do casal e voltou para a cozinha para continuar essa discussão. O cigarro acabou incendiando o colchão e as chamas se espalharam rapidamente pela casa. O pai, a mãe e a menina de 5 anos conseguiram sair rapidamente da casa. O menino de 7 anos e o bebê ficaram para trás. Familiares conseguiram voltar e ajudar a resgatar o filho mais velho, mas não conseguiram salvar o bebê. Essa tia da criança tentou, mas acabou sendo impedida pelas chamas. No rosto, nas costas e nas pernas, ferimentos deixados pelo incêndio. A minha sobrinha desceu, falou que estava pegando fogo, aí eu subi junto com ela. Aí eu tentei ajudar, para socorrer o bebê, só que quando eu cheguei lá o fogo estava muito alto. Aí teve uma explosão, na hora que eu cheguei na porta do quarto teve uma explosão. E nessa explosão, ela me empurrou, aí eu peguei a minha sobrinha, abracei e desci rolando a escada abaixo. O casal foi levado pela polícia militar para a delegacia regional de Cariacica. Boa parte da família mora em outras partes da casa, que não foram atingidas. A tia das crianças, que conversou com nossa equipe, disse que nunca viu de amanhecer tão triste quanto nesta segunda-feira. Muito difícil, né? Atrás de vez dessa acontecer, a gente vai passar na televisão com tanta gente, mas nunca imaginam o que vai acontecer com a gente, né?